Equipes de plantão na penitenciária de São Cristóvão sentiram na madrugada de hoje que algo de estranho estava ocorrendo na parte externa do presídio. Trataram de ver o que era. Elementos estavam arremessando drogas e também cachaça para dentro do presídio. Uma diligência foi feita com o objetivo de prender os elementos que correram e não foram alcançados pelos agentes penitenciários, ou seja, policiais penais. Eles estavam arremessando a drogas para a ala B do pavilhão 4 da unidade operacional. A polícia penal apreendeu um pacote com meio quilo de maconha, 90 gramas de cocaína, além de um litro e meio de bebida alcoólica. Entre a conta com informações da Secretaria da Justiça, este tem se tornado um fato comum a pessoas jogando drogas, telefones e até bebidas alcoólicas por cima do muro. Mas os policiais penais estão atentos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Informou Douglas Magalhães para a TV Sergipano.